O Governo considera a Folha em Fosse e a Mercado normal ou não? Dada a União, a comunidade de Barac se preocupa com a Folha em Fosse e a Mercado. A Tamba questão não é? Lheu-se a conferência e a imprensa, vice-primeiro-ministro no Ministro Coordenador de Assuntos Econômicos no Ministro Turismo, Francisco Calvoa de Laia-teten. O Governo apara uma subsídio, fós. O F tee fulin zanêro, to fulang, não? Tamba tú e o Governo, e observação, folhem fosse a Mercado, ladu, e há problema. Governante, não garante, to fulang dezembro, tinanê, folhem fosse, sei lá ou dia queiu, né sangu, luk. O subsídio não é, não é. Mas é a altura que não é. Já que começa novembro, dezembro, janeiro, não é, a fulana toda é o subsídio. Na altura, de repente, sai uma casa. Então, foi o subsídio. Mas depois, normaliza a folha. Mesmo que normalizamos, a folha se é uma casa. Então, é a razão que o problema é, não explica a rotunia. Mas agora, está bem, estável. Se está subsídio de subsídio, de descansão, dois bilhões de dólares. Então, não vou fazer. Lá, eu estou na atividade de ser um, que eu falo, também tá aí, rola subsídio, eu vou fazer. Então, tudo sai. Pronto, lá de caço de serviço, está rendendo o subsídio. Não é bem, o subsídio para na cementara. A fós-mós, começa a estar, essa oenra o tete, e tem a estoca, e a aguda, não será o outro. E a parte, vira a suasta, o empresário será o Nantorrela, o governo reuniu e agora o samba, o rosto, o seleno foi parado, o rosto, 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 o problema. E o produto local agora é o Launafate, o secretário do cooperativo, comércio e indústria, se recolhe o rosto, o seleno começa a rolar o produto local. Antes que o governo decidiu a intervenção que era o mercado, hoje foi o subsídio da companhia fornecedora-balão, mas tive que saber o preço que era o mercado. Da unha, foi o quilograma Rua Nulo, nem antes que o folho dolar-são-lúro-res em rua, saiba o dólar-são-lúro-res em Lima. Foi o quilograma Rua Nulo-res em Lima, nem antes que o dólar-são-lúro-res em Tolu, saiba o dólar-são-lúro-res em Walu. Santina de Jesus, Marito da Costa, Gêmen.